Hoje eu vou falar tudo o que mudou na CB Twister 2020, valor do seguro, consumo, as minhas impressões na cidade e também na estrada, responder as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram e claro os pontos positivos e negativos. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil. Toda semana tem um vídeo novo, tem muito conteúdo bacana para quem ama motocicletas, então se você gosta, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações. Eu estive no lançamento da versão 2019 e fiz um vídeo muito bacana explicando o que mudou e também a diferença entre a CBS e a ABS. Se você não assistiu, clica aqui no card e também na descrição deste vídeo, porque essas mudanças que ocorreram em 2019 se mantiveram para a versão 2020. E já respondendo a primeira pergunta, o que mudou para a versão 2020? Nada, só grafismo mesmo. Mas antes de continuar, preciso dar uma pausa para explicar que essa Twister aqui não tem nada a ver com aquela Twister de antes de 2015. Pois é, este motor, né, essa nova geração foi lançada no Salão Duas Rodas de 2015. Na ocasião, a CB300 também foi substituída. E segundo a Honda, este motor é totalmente novo, ele não tem nada, nem da CB Twister antiga, nem da CB300 que foi substituída, que saiu de linha. Então é um motor totalmente novo, já respondendo a sua pergunta, não tem, né, não é DOHC, não é duplo comando de válvulas, é um comando sozinho, comando simples. Então, essa é uma das diferenças. A Honda afirma que este motor é mais moderno e também robusto. Ele é monocilíndrico, com 249 centímetros cúbicos, bicombustível, ou seja, aceita gasolina e também etanol, transmissão de seis marchas. Ele possui 22 cavalos de potência, lembrando que no álcool aí tem mais potência depois da vírgula, assim como o torque. Esta aqui é a versão ABS e esse tom de dourado aqui, Felipe, é o mesmo sim da antiga CB300. E na suspensão dianteira ela vem com um garfo telescópico de 130 milímetros e aqui na traseira a Honda criou um sistema interessante. Na mola aqui ela tem duas cores, como vocês estão vendo na tela. Na parte preta é um material um pouquinho mais duro e evita que dê final de curso. Já na parte vermelha tem um material diferente e a função dela é evitar aquelas irregularidades aí do dia a dia, né, buraqueira e tudo mais. E ela vem com freio a disco nas duas rodas e também ABS nas duas rodas. Tem também a versão CBS um pouco mais barata. E segundo a Honda, lá no lançamento, eles disseram que optaram por deixar as duas versões. Por quê? Porque 23% dos consumidores que compram uma CB Twister são novatos, iniciantes. E os estudos que eles têm é que os novatos não sabem usar os freios dianteiros, né, os dois freios corretamente. Então o CBS acabaria ajudando os pilotos novatos. Se você não sabe a diferença entre ABS e CBS, eu fiz um vídeo bem bacana. O link está aqui no card e também na descrição. E ela vem com rodas de liga leve, aro 17 e também pneus Diablo Rossi 2. Olha só, o painel aqui do tipo blackout 100% digital. E na última atualização, em 2019, ele ganhou a função aqui de consumo instantâneo de combustível. Trip A, né, na trip B. Odômetro total. Tem aqui odômetro parcial. Duas. E também consumo instantâneo de combustível. Mas ainda não tem indicador de marcha engatada. Agora eu vou falar pra quem se destina e também responder a pergunta aqui que me fizeram no Instagram. Sim, eu indico essa motocicleta para iniciantes. Aliás, ela não é só para iniciantes. Ela também é pra quem procura uma motocicleta econômica pra se locomover de maneira fácil e ágil no trânsito. Agora eu vou responder a pergunta do Paulo e do Murilo que fizeram pra mim lá no Instagram. Aliás, todas as perguntas deste vídeo fizeram pra mim no Instagram. Então se você não me segue, vai lá, amanda.pagliari, que eu sempre mostro bastidores, dicas. E quem sabe a próxima pergunta a ser respondida aqui no canal pode ser a sua. Meninos, se vocês vão andar em um terreno muito esburacado, eu recomendo vocês irem de XRE. Lembrando que a 300 é bem alta, eu não sei a sua altura, mas dá uma olhadinha aí se você consegue dar pé com segurança na moto. Já a CB Twister, além de mais baixa, tem uma pegada mais esportiva. Então se você gosta desse estilo de motocicleta, se você vai andar na estrada com muita velocidade, com certeza você vai se sentir mais seguro na CB Twister. Em resumo, pra decidir a sua compra, dá uma olhadinha nas ruas, nas estradas que você vai trafegar. Se pergunte se você prefere conforto ou esportividade. Dá uma olhadinha também na altura da motocicleta em relação ao seu tamanho. E claro, olha pra moto e decide qual que você acha mais bonita. Agora eu vou te passar as minhas impressões na cidade e também na estrada. Vem na minha garupa! E os meninos querem saber, trinca ou não trinca? Olha, até onde eu sei, não trinca. Não vi nenhum relato na internet que fale que esses motores trincam. Aliás, conforme eu falei pra vocês, a Honda disse que esse projeto é totalmente novo. Não tem nada com a CB300 antiga, nem tampouco com a antiga Twister. Então, acho que a gente pode confiar nesse motor. Iago, eu não escolheria a CB Twister nessas condições de pilotagem. Eu não vou te dizer que não dá pra você pegar terra com a CB, tá? Ela é bem robusta. Dá uma olhadinha nos trechos de terra que eu peguei. Aí na imagem, deu pra ir? Deu. Mas ela não foi feita pra isso, tá? Em relação à estrada, olha, 120 km por hora, sem garupa, assim, você consegue fácil, tá? Que é o limite aí das rodovias brasileiras. Mas é isso. O problema é que depois dos 7 mil giros, ela começa a vibrar feito uma louca, né? Aí fica difícil. Uma ótima motocicleta pro dia a dia, pro trânsito, pra ir trabalhar, sabe? Pra aprender também, eu acho ela boa. Realmente é uma motocicleta muito fácil e ágil pra encarar esse trânsito de São Paulo, sabe? Trânsito pesado, cansativo. Nossa, ela é ótima pra isso. Olha, Bruno, pequenas viagens eu acho que dá pra você pegar assim, tá? Ela é confortável pra isso, assim. Não vai ser tão cansativo. Inclusive, no lançamento dela, a gente foi numa cidade do interior de São Paulo. Você pode olhar melhor no vídeo as minhas impressões de estrada, tá? Tem bastante trecho de estrada que a gente pegou, que eu gravei. Então você pode conferir. E já que a Dom Vilar também quer saber do comportamento dela na estrada, vou pegar a estrada com ela agora pra vocês verem como que ela se sai. Não tô buscando o top speed dela. Estou andando no máximo que eu posso com segurança. pra mim. Cara, na estrada ela é muito confortável, de verdade. A posição de pilotagem, o assento. Eu acho que mais incomoda é a vibração no pé. Dá até casquinha, assim. Ó, descida vem pra favor. Cara, a velocidade cruzeiro dela, 120, sem barulho, tá ok. É fácil de conseguir. Antes de falar dos pontos positivos e negativos da CB Twister, quero falar do valor do seguro. A gente sabe que o seguro depende muito do perfil, da cidade onde o motociclista mora, dentre outras informações. O bom é que você pode cotar esse valor com o seu perfil diretamente no site da Protect Me online, pode ser do celular ou do computador, no site protectme.com.br. É muito fácil, basta você preencher os seus dados, o modelo da moto, que valor sai na hora. E eu só aceitei fazer este merchan porque você, meu inscrito, tem vantagem sim. Você que está inscrito neste canal, com o sininho ativado, usa o cupom motoplay lá no site da Protect Me e paga ainda mais barato. Dá uma olhadinha em quanto ficou o valor do seguro desta moto com o cupom motoplay. Muito mais barato, né? É muito fácil, basta digitar lá motoplay no site da Protect Me.com.br ou no link que está aqui no primeiro comentário e na descrição deste vídeo, que já está com desconto. Escreve aqui nos comentários quanto deu o valor com o cupom sem cupom, que eu quero saber. Agora vou falar dos pontos positivos e negativos da CB Twister 250F. que você tem todo o direito de concordar ou discordar usando para isso os comentários. Mas ó, precisa estar inscrito neste canal para fazer parte da comunidade e dar a sua opinião. Você pode deixar o joinha para cima ou para baixo, mas precisa fazer parte da comunidade motoplay. E como que eu faço parte, Amanda? É muito simples, é só se inscrever neste canal. Muita, mas muita gente mandou mensagem falando que a corrente batia, perguntando se ainda fazia barulho. Pois é, dona Honda, que situação, hein? Mas ó, para responder isso, eu vou deixar vocês ouvirem o som da corrente. E aí, o que achou do barulho? Tá batendo a corrente? Olha, eu acho que sim, mas escreve aqui nos comentários. Muita gente esperava, mas não foi desta vez que a CB Twister vem com LED no farol. E infelizmente LED apenas nos piscas e também na lanterna. O Anderson não foi desta vez que ela veio com o indicador de marcha engatada. Eu acho que é um ponto muito negativo, principalmente pelo preço que ela vale. Aliás, o preço é outro ponto negativo, na minha opinião. R$15.490 a partir de, né? Esta versão com ABS. O que você achou disso? Escreve aqui nos comentários. E o Marconi quer saber se a CB Twister desliga, corta o motor, né? Quando o cavalete lateral ou o famoso pezinho está acionado. Eu vou mostrar aqui para você. Dá uma olhadinha ligando a moto. Tá no neutro. Agora vamos colocar a primeira marcha. O que acontece? Ela desliga. Isso é muito importante. Por quê? Porque é segurança para nós motociclistas. É muito comum a gente esquecer de levantar o pezinho. E quando a moto não liga, é um alerta, né? Um aviso, ó. Levanta lá o cavalete lateral, o pezinho. E aí a gente evita que a gente caia, né? Com o que sai com a motocicleta com o pezinho abaixado. Então, se no passado isso acontecia, agora não mais. É um ponto positivo, pode-se assim dizer. Agora, começando com os pontos positivos, de fato. O primeiro deles é ciclística. A dona Honda sabe fazer sim motos fáceis de pilotar. Olha, mudança de direção com ela é muito fácil. Ela é ótima para andar no dia a dia, naquele trânsito pesado. Aquele trânsito pesado. Olha o espanhol só. Ela é ótima para andar no trânsito pesado. Já respondendo aqui, o Danilo pode comprar sem medo esta moto para ser a sua primeira motocicleta que você não vai ter problemas. Ela tem 137 quilos, sem considerar gasolina, óleo e tudo mais. Somando o tanque de combustível, eu acredito que dê cerca de 154 quilos. Ela completa, pronta para rodar. Tanto a posição de pilotagem, quanto o assento, eu achei muito confortável. Para mim, é um ponto positivo. Daniel, para mim ela ficou legal. Eu tenho 1,77 de altura. Consigo colocar os dois pés no chão com folga. Em relação à mochila, que você comentou nessa pergunta, a minha dica é, dá uma frouxadinha nas alças e faz com que a base da mochila apoie na moto. Não fica pendurando nas suas costas, porque vai cansar. E já respondendo a pergunta da Letícia e dos outros que fizeram, eu acho a CB Twister mais confortável do que a Phaser 150. Seja na posição de pilotagem, como também no assento. Não só para o piloto, mas também aqui para o garupa. O assento em dois níveis é mais confortável. Outro ponto positivo é o motor, motor progressivo, motor robusto. Que assim, eu não vi ninguém na internet reclamar de que tem que ficar cabeçote ou alguma coisa do tipo. Outro ponto positivo é o pós-venda, a capilaridade da rede de concessionárias da Honda. Você encontra as concessionárias em muitas cidades do Brasil, isso é bom. Inclusive as peças são baratas, tem pronta entrega e com preço bacana. Essa motocicleta vem com 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem e 7 trocas de óleo grátis. Outro ponto positivo que eu gostei nesta moto foram as suspensões. Lembrando que ela não é uma moto trail. Então se você vai enfrentar a buraqueira, recomendo você ir de bros ou de XRE. Mas eu gostei muito, principalmente da suspensão traseira, que realmente não dá final de curso. Como vocês estão vendo aí, peguei terra e não senti muito incômodo. Os freios também são um ponto positivo da CB Twister 250. Lembrando que ela tem duas versões, CBS e ABS. Eu prefiro a versão com ABS, me sinto mais segura, mas aí vai de você. E o último item é autonomia. A gente sabe que o consumo depende da tocada do piloto. Comigo no painel mostra mais de 33 km por litro, que somado aí ao tanque de combustível de 16,5 litros, dá uma autonomia de mais de 500 km com um tanque. E se você não gostou desta cor, sinto muito, porque a versão ABS vem apenas na cor dourada, né? Com as rodas em preto, que eu achei muito bonito. Já a versão CBS, com preço sugerido a partir de R$ 14.490, vem em duas versões de cores. Se você acha que a CB Twister é melhor que os concorrentes, já escreve agora a hashtag CB Twister 250, igual está aqui na tela. Por ser junto ou separado do seu comentário importante, é você colocar a sua opinião. O que você acha? CB Twister 250 é a melhor? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp e do Facebook, e também se inscrever se ainda não é inscrito. Até a próxima. Moto beijo!